Isso é o diabo? Isso, isso aqui é um monte de coisa errada que fica na gente. Um monte de coisa de diabo? É. Quando a gente desobedece, aí vai sujando, tá vendo? Vai sujando, vai sujando. Nosso coração, nosso coração vai ficando sujo, as coisas que não é pra ficar. E até vai levar o nosso coração, não é? Oi? Até nós levar o nosso coração. Isso, até Jesus levar o nosso coração. Não é pro nosso coração ficar assim, mas infelizmente ele acaba ficando. Acaba ficando o quê? Porque quando desobedece, quando faz birra, aí vai entrando um monte de sujeirinho no coração. Quando não empresta brinquedo, quando faz birra, quando não obedece o pai e a mãe, igual a mãe falou. Quando mostra a língua, quando brinca de arma, tudo isso. Aí esse aqui é Jesus. Isso. E o que Jesus faz no nosso coração? Ele ir pra o nosso coração. Ele afasta todas as coisas mal, pra onde? Pra onde, né? Pra longe. Então, aí acontece isso, ó. Quando Jesus vem... Quando Jesus entra no nosso coração, acontece isso aqui, ó. Você viu? Ô glória. Fica tudo afastado. Aí nosso coração fica limpo. Aí quando a pessoa é desobediente, ela não é mais desobediente. Aí quando Jesus fica, quando Jesus vem e fica, ó, o mal não consegue chegar até você. O mal? Tá vendo aí? Ele tá afastado, ó. Tá afastado? É. Entendeu? Uhum. E agora... Eu vou fazer...